Oi, boa noite, gente. Tudo bem? Tudo ótimo. Então, Carol, como é essa ligação com teu pai, o Renato, que agora tá voltando a trabalhar aqui no Grêmio, no Rio Grande do Sul? Ah, então, é ótimo, né? Eu vou sentir muita falta dele, porque, infelizmente, eu não posso morar aí também, por causa da minha faculdade. Mas eu sei que foi melhor pra ele, pro time, então eu tô super feliz, sabe? Eu vou sentir falta, mas, ao mesmo tempo, meu coração tá aí, sabe? Sim, e você planeja vir muito aqui ao Rio Grande do Sul pra acompanhar o Grêmio e também o teu pai? Lógico, eu já falei pra ele que todo final de semana eu tô aí. Todo final de semana. Então, na estreia dele na Arena, no próximo domingo contra o Botafogo aí do Rio de Janeiro, você vai vir a Porto Alegre? Vou, vou, com certeza, eu não tenho dúvidas. Eu tô mais certa que ele aí, gente. Olha só. Bom, Carol, me diz uma coisa. Como é essa ligação com ele? Ele é um ídolo do Grêmio? O que que tu conhece desde pequena? Como foi lidar com essa situação? Então, desde novo eu convivo, né? Com esse amor que as pessoas têm por ele, carinho, admiração. Eu já vi várias vezes nos jogos que ele jogou, enfim, marcou a história. E é ótimo, porque serve de inspiração pra mim, pra minha vida, até pra minha carreira mesmo, de uma determinação dele. Pra mim é muito construtivo, sabe? Como pessoa e como filho mesmo. E não sei se você certamente sabe, ele é tido como o maior jogador da história do Grêmio por ter marcado dois gols lá no Japão em 83 a 30 anos. Você tem 19 anos, então, 11 anos antes de você nascer. Como é que essa ligação com o Grêmio, você é gremista desde pequena? Ou então agora, desde a primeira passagem dele em 2010, que começou a acompanhar o Grêmio mais de perto? Não, então, eu sempre fiz um carinho de pessoal pelo Grêmio, antes mesmo dele começar a treinar, pela primeira vez, o time. E a gente sempre teve muito contato, até pela minha família, né, de Porto Alegre. Daí acaba que o time que eu mais tive contato não foram nem os aqui do Rio, assim, de ouvir histórias, de acompanhar, realmente sempre foi o Grêmio. E eu nunca escondi isso, antes de entrevistas, eu estalei. Às vezes, às vezes o pessoal aqui do Rio até fica meio chateado, né, porque fala, poxa, mas você não mora lá. Mas é porque é um carinho, realmente, que eu tenho. E parece até que quando ele fez os dois gols, eu até estava, eu já tinha nascido, entendeu? Porque realmente é um amor, entendeu? É como se eu já tivesse visto os jogos e acompanhassem há muito tempo, entendeu? Não parece que eu peguei, tipo, de 19 anos pra cá, entendeu? Parece que eu já, eu estava lá, porque eu já vi tantas, tantas vezes as fotos, e vídeo, enfim, e tudo, e parece que eu estava ali na hora do jogo, entendeu? É estranho, não parece que foi 30 anos atrás. E o que ele te fala sobre as suas histórias no futebol? Ele comenta muito essas experiências, como foi no Japão, também outros clubes? Não, na verdade, o que ele mais me fala é sobre o Grêmio mesmo, até quando a gente foi aí, já fiz várias vezes, né, e aí ele me mostrou painéis dele e algumas fotos exclusivas e tal, e daí ele contou já, tipo, várias vezes ele mencionou a emoção, né, que foi na hora e depois dos jogos, enfim, eu também sempre falo com o Espinosa, que era o técnico, né, e daí eles ficam muito emocionados quando falam sobre isso, meu pai sempre, sempre gosta de lembrar, entendeu, eu acho que serviu como, não sei, como uma inspiração para a vida dele esse jogo, sabe? Aham. Ô Carol, na primeira passagem dele em 2010, você tem algumas fotos no Olímpico, e agora o Grêmio está num novo estádio, você vai vir, já tem, está providenciando uma camisa nova do Grêmio, você já está pensando no novo estádio, como é que está sendo isso aí? Pois é, eu tenho, eu estou vendo, provavelmente vocês na feira que vem para ir, e aí eu quero ver tudo, eu quero conhecer tudo, eu quero camisas novas, quero conhecer o time todo, a comissão técnica, né, porque já tem tempo que eu não vou para ir, e aí eu quero ver como está tudo, porque eu imagino que seja diferente, né, e, nossa, eu estou morrendo de vontade, já queria ter ido quando ele foi, só que ele me explicou que ele ia ficar super enrolado, deu muita entrevista e tal, e aí não ia dar para me dar atenção direito, mas eu vou, já já eu estou aí. Sim, sim, é, e como ele falou agora, ele vai comprar um apartamento em Porto Alegre, agora vai ter uma casa, não vai mais morar no hotel, né, ele vai ter um quarto especialmente lá para Carol, Porta Lupe? Lógico, lógico, vai ter, a gente já conversou e também, por enquanto, eu estou de férias, então eu posso até ir para aí e ficar bastante tempo, sabe, enquanto não começam as minhas aulas, e aí ele vai, já está providenciando a casa, porque é melhor que hotel, né, se você tiver que ficar em hotel, eu não me importo. Sim, ô Carol, você falou que está de férias e está na faculdade, você cursa o quê? Comunicação, na PUC, eu vou começar agora mês que vem, em agosto, né, aqui na PUC do Rio. Sim, e só para retomar mais um pouquinho de futebol, essa ligação com o Grêmio, os torcedores nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, o pessoal brinca muito contigo, como é que ele dá com esse assédio da torcida do Grêmio, não só do Grêmio, como do Brasil todo? Gente, é lindo, é lindo porque a torcida gremista tem uma coisa muito peculiar para mim, que é o respeito, sabe, eu acabo sofrendo assédio, né, de muitos torcedores aqui no Rio, eu gosto muito, mas às vezes eu sinto um pouco de maldade, entendeu, a torcida gremista eu não consigo sentir isso, entendeu, eu acho que é uma coisa mais pura, eu não sei explicar, tipo, eles me tratam com mais respeito, sabe, enfim, eu não sei, eu gosto muito, eles, poxa, eu recebo várias mensagens, sabe, fãs falando, recebo foto, é super fofo, eu adoro, eu adoro. E aqui no Rio Grande do Sul tem a rivalidade entre gremistas e colorados, como é o tratamento dos colorados contigo? Ah, eu estou entregar para fazer um comentário e recado, né, de colorados falando, ah, por você, o Movedicine, Renato, a única coisa boa que ele fez foi filhos, sempre tem esse tipo de coisa, né, eu levo numa boa, né, tipo, é engraçado, acho que não tem essa, né, dá para, dá para todo mundo sim, sim, bom, você acompanha no futebol somente os times que seu pai treina ou então acompanha o futebol de uma maneira mais geral? Eu acompanho geral, mas é lógico que quando ele está treinando algum time, eu acabo me apegando, mas até por ficar por dentro, né, do time, da comissão, então acaba que eu procurando saber, quero saber de todos os detalhes, das novas contratações, então acaba que eu fico mais por dentro, mas em geral eu tento acompanhar o campeonato todo, entendeu, os todos os filhos. Você falou que a sua família é aqui de Porto Alegre e o seu pai nasceu ali na Serra Gaúcha, como é, você visita o interior do Rio Grande do Sul, vem seguido, como é que é isso aí? Então, na verdade eu tenho muito tio, né, eu tenho muito tio, muito primo aí, então não dá nem pra conhecer todo mundo, pra te falar, ver muita verdade, mas sempre que dá, quando eu vou pra ir, eu tento encontrar, até mesmo conhecer, e, porque como eu vou de tempos em tempos, às vezes nasce alguém, tem isso também, um primo que nasce, então toda vez que eu vou aí, eu tento encontrar todo mundo, sabe, tudo bem legal. Sim. Ô Carol, me diz uma coisa, você agora tá seguindo uma carreira um pouco mais artística, você já participou do Pânico, como é que tá sendo a tua carreira, como é que tá andando agora? Pois é, então, eu tô indo bem devagar, com calma, eu tô indo uma calma, tá, mas eu tô seguindo pra carreira de modelo e atriz, e eu tô deixando as coisas acontecerem, então eu tô sendo bem legal, tipo, eu tô tendo várias oportunidades, propostas, mas eu tô indo com calma, sabe, pra não botar os pés pelas mãos. Sim, e o Pânico ali, como é que foi essa experiência? Ah, foi super boa, adorei, fiz várias amizades, adquirir uma experiência ótima, sabe, profissionalmente, e, mas aí acabou que não deu pra conciliar, porque eu tava acabando a escola, me formando, época de vestibular, então eu tive que sair de lá pra poder focar nesse negócio da faculdade, que graças a Deus, eu fiz muito certo. Sim, sim, e você também, como falou anteriormente, é modelo e atriz, já surgiu a oportunidade de trabalhar em alguma novela aí do centro do país? Já, eu já recebi alguns convites, mas eu não quero, como eu te falei, tipo assim, me precipitar, entendeu? Ainda tô fazendo curso, comecei agora, então, é bom me esperar, mas já recebi, assim, convite. Tá, e, ô Carol, já pra finalizar aqui, não tem como não te perguntar, porque a maioria dos ouvintes são gremistas ou colorados, mas são do sexo masculino. Como é essa questão de namorado? Você tem algum? O teu pai deixa ter? Gente, tô encalhada. Tá encalhada? O meu pai é muito implicante. Ele pega no pé. Ele pega no pé, mas, mas eu tava namorando, né, namorei bastante tempo, e aí eu terminei, eu tenho dois meses, e agora eu tô solteira, pretendo ficar também, mas, mas eu tô tranquila, sabe, ele é implicante, mas ele entende que eu sou mulher, tô sendo mais velha, eu tenho que ter relacionamento, né? Bom, Carol, muito obrigado pela entrevista, parabéns pelo sucesso, pela simpatia, gostaria de te elogiar, você é uma pessoa muito bonita, te agradecer mais uma vez por atender aqui a Rádio Bandeirantes, e te desejar uma boa noite, sucesso na carreira, e sucesso ao teu pai aqui no Grêmio mais uma vez, gostaria que você finalizasse deixando um recado pro torcedor gremista, já se despedindo aqui da Rádio Bandeirantes. Tá bom, gente, boa noite, vamos com tudo, vai dar tudo certo, grande eu ser campeão, e já já eu tô aí, tá? Beijo pra todo mundo. Valeu, Carol, brigadão, uma boa noite. Tchau, obrigada, beijo.